Olá, queridos! Chegamos no final de mais um ano e que ano, hein? 2020 foi desafiador para muitos negócios, ano em que tivemos a maior crise com o impacto global dos últimos tempos e mesmo assim conseguimos passar por ela e atingir grandes resultados. Essa é a prova de que não estamos sozinhos. Juntos somos mais fortes e é com muito carinho que eu venho através desse vídeo a apresentar o trabalho realizado por toda a nossa equipe do Instituto Singular. Logo no início do ano, com a chegada da pandemia, tivemos que nos adequar ao novo normal. Ficamos três meses com as clínicas fechadas, mas de maneira simples e leve, ajustamos os atendimentos dos nossos pequenos pacientes, que até então aconteciam presencialmente em sua maioria, para atendimentos 100% online. E para isso acontecer, contamos com o empenho de todos os profissionais da equipe, que conseguiram dar continuidade aos programas com o mesmo cuidado e dedicação, sem deixar a peteca cair. E mesmo com o cenário econômico desfavorável, as escolas fechadas, vários ATs com atendimento suspensos, estivemos em vários lugares. E por falar nisso, durante todo o isolamento, aproveitamos para bombar as nossas redes sociais. No canal do YouTube lançamos 106 novos vídeos com conteúdos exclusivos e realizamos mais de 30 lives no Instagram. Foram cerca de 400 mil horas de conteúdos assistidos gratuitamente nas redes sociais, mais de 15 mil comentários no YouTube e mais de 30 mil no Instagram. Recebemos também mais de 422 mil likes no canal do YouTube e mais de 460 mil likes no Instagram. Além disso tudo, ganhamos mais de 136 mil novos inscritos no YouTube e 60 mil novos seguidores no Instagram. Ufa, quanta gente, né? Tá aí a prova de que nós não estamos sozinhos nessa jornada. No início do ano, participamos até de um evento da Netflix, chamado Tudo um Festival. Aconteceu muita coisa legal, né? Nosso site, inclusive, foi todinho repaginado, com identidade visual atualizada, mais responsivo, limpo e de fácil acesso. Também ganhamos um novo domínio. Passamos de mairagaiato.com.br para institutosingular.org E não paramos por aí. Em abril, lançamos o curso online de formação de AT, que foi um sucesso. Já em outubro, aproveitamos a retomada dos atendimentos e o Dia das Crianças para lançar mais um curso online, todinho voltado para as brincadeiras, com a participação mais que efetiva da nossa querida Kelly, diretora, amiga e sócia. Tudo isso só foi possível porque temos um time incrível, comprometido, que acredita no nosso propósito e faz acontecer. E para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos serviços em 2020, fizemos a reestruturação da nossa equipe administrativa, operacional, marketing, de comunicação, de produção de vídeos e de tecnologia. Tem muita gente trabalhando por trás das câmeras e por trás das clínicas, em várias outras áreas, além de atendimentos. já prevendo novas oportunidades e grandes mudanças que ainda estão por vir também. E foi assim que passamos um ano que tinha tudo para dar errado e graças a vocês todos e a nossa equipe do Instituto Singular que fizemos do limão uma limonada. Obrigada por fazerem parte dessa família que formamos juntos. E que venha 2021! Legenda Adriana Zanotto